Por que foste na vida a última esperança Encontrar-te me fez criança Por que já eras meu sem eu saber sequer Por que és o meu homem e eu tua mulher Por que tu me chegaste sem me dizer que vinhas E tuas mãos foram minhas com calma Por que foste em minha alma como um amanhecer Por que foste o que tinha de ser Por que foste em minha alma como um amanhecer Por que foste o que tinha de ser Por que foste em minha alma como um amanhecer Por que foste em minha alma como um amanhecer Por que foste em minha alma como um amanhecer